Uma das favoritas atualmente do pessoal, e é do bandido, era de um bandido que alguns de vocês devem conhecer, devem conhecê-lo do Discord pelo menos, e esta é a placa gráfica, ele diz que não a quer porque não funciona. Ele estava com um problema que, já, eu vi várias vezes acontecer, neste caso em específico precisou de fazer update de Driver por causa do Warzone 2, mas com essa Driver tinha problemas no Uncharted, o jogo fechava ou dava ecrã preto, já não me lembro, ou um ou outro, então se voltasse uma Driver atrás, o Uncharted funcionava perfeito, mas não dava no Warzone. Eu disse-lhe então, eu quero essa gráfica, eu fico com essa gráfica. Se há uma testada, há problemas, eu quero, porque apesar de eu ter tido ao longo dos anos várias experiências com placas da AMD, eu deixei de trabalhar com gráficas da AMD, quer dizer, deixei de montar PCs com gráficas da AMD, porque esse tipo de problemas, apesar de ser uma minoria e poucas vezes eu ver a acontecer, quando acontecia, eu, hipótese falha minha, nunca consegui encontrar uma solução que fosse definitiva. Mas acho que agora está a ficar super, hiper, mega importante, eu reatualizar-me com as gráficas da AMD, porque, não sei se vocês estão atentos ou não, mas a AMD tem dado um tiro no pé um atrás do outro, e como esta, eu sei que foram encontrados problemas, eu quero ver se os encontro e quero ver se descubro a raiz do problema. Entretanto, ela já está ali atrás a correr, eu estou ao tempo a ver se ela crascha e não crascha, para ver se há algum problema relacionado com temperaturas ou energia, ou qualquer coisa mais, entre aspas, física, estão a perceber? Porque se for, nesses casos é mais fácil de encontrar a raiz do problema, se for mesmo o software é que é mais tricky. Portanto, o objetivo é tentar identificar o problema, já estou a fazer experiências ali atrás, vocês já vão ver, inclusivamente ela tem dois conectores de energia, eu liguei só um cabo com um splitter, para ver se aumentar a probabilidade do problema, ainda que ela consuma pouco e na teoria não há problema, pelo menos com uma boa fonte, mas qualquer problema que eu encontre, ligo o segundo cabo, tentar ver se é o suficiente para provocar algum problema, ok? E se eu não conseguir encontrar nenhum problema relacionado com carga, e mudando alguns settings, eu vou colocá-la neste PC, que eu estou a utilizar para fazer a gravação, e quero ver se consigo encontrar o problema, ou jogando, ou fazendo live streams, vamos a isso, acompanham-me, até já. Está aqui a pegar cá a correr, está com o vidro fechado, ok? Ela já tem mais de um ano, nunca foi feito manutenção, não deve ser necessário, mas eventualmente experimentarei abri-la, mudar a pasta térmica, pads, se for preciso, e o que é que nós vemos aqui, é que as temperaturas estão ok, tendo em conta que é dos modelos mais simples, 65 graus no chip, mas o hotspot está nos 90, passou, olha, 93 agora, foi o pico do hotspot, 180 watts, talvez isto tenha tido um pico para os 100 graus, e tenha sido suficiente, uma driver tenha puxado um bocadinho mais, não sei, neste momento eu só coloco pontos de interrogação, não tenho certezas de nada, só sei que nada sei, vamos indo e vamos vendo, entretanto, se eu ativar aqui um perfil que eu ensaiei, inclusivamente o perfil de ventoinha, deixa eu ver como é que fica, eu só ativei, foi a ventoinha, agora sim, está a ventoinha mais o perfil de energia, portanto, nós perdemos 1 fps ou 2, não me lembro, tenho que ver na gravação, 1 ou 2 fps que perdemos, passamos 180 watts para 146, aqui a tensão está um bocadinho mais baixa, o coloque está um bocadinho mais baixo, não é? Temos uma discrepância de temperatura entre o chip e o hotspot, muito menor agora, não é? Apenas fazendo este tweakzinho, a discrepância entre um e outro, é muito menor, isto já está aqui a correr há muito tempo, portanto, a temperatura que tinha que atingir, já atingiu, se eu ver aqui o HW Info, nós vemos que o hotspot bateu 92, ele lhe mostrou 93, não foi? No Coiso, no Afterburner, no HW Info registrou 92, e na memória, 68, portanto, o ponto mais alto de temperatura na memória foi 68, portanto, está super fresca, em termos de temperatura, a única coisa que ficou quente, por assim dizer, foi mesmo o hotspot, que em automático foi até aos 92, estava a 66, temperatura máxima 66 graus, e o hotspot 92, portanto, é uma discrepância um bocadinho grande, é a única coisa, e mesmo assim está mais ou menos dentro do normal, que eu vi algumas vezes, portanto, às vezes a discrepância é um bocadinho maior, outras vezes menor, mas existe sempre esta discrepância, o que é certo é que com aquele tweakzinho, baixou um bocadinho, essa diferença, e, pelo menos em carga, eu não consegui que ela crachasse, eu vou fazer uma manutenção na placa, ver se as temperaturas caem, umas horas depois, umas boas horas depois, estamos nessa situação, se vocês estiverem atentos aqui, para vocês passou uns segundos, para mim é que passou umas horas, estamos com aquele perfil, o último teste que eu fiz, com aquele perfil personalizado meu, eu abri a placa, troquei-lhe a pasta térmica, tive que mudar os pads, não por estarem maus, mas porque, são daqueles que se desfazem todos, mal que tocas neles, então, já, tive que trocar os pads, a temperatura da memória baixou, porque eu pus uns pads melhores, mas, a memória também estava muito fria, e se reparares aqui, a temperatura geral da GPU baixou, normal, troquei os pads, não é? Mas, a temperatura do hotspot subiu, ah, então, é só um erro na aplicação, é só, um erro na pressão, pois, o que é que acontece? Eu já troquei, a pasta térmica, quatro vezes, e tenho, e com duas pastas térmicas diferentes, eu tenho exatamente o mesmo resultado, nas quatro vezes. De qualquer forma, eu, para já, eu quero deixar-o assim, porque assim o hotspot está mais quente, e se eu encontrar um erro, qualquer tipo de crash, a seguir eu vou fazer o necessário, para baixar a temperatura do hotspot, tentar encontrar o gato, não é? Aqui para o hotspot, e ver, se muda alguma coisa no comportamento dela, não é? Isto vamos às apalpadelas. Entretanto, a temperatura da memória, onde é que ela está? 54 graus, portanto, a temperatura da memória baixou, já estava baixa, baixou mais, nós baixámos duas temperaturas, e aumentámos uma. Portanto, está dois a um, estamos a ganhar. Mas eu queria, eu queria, exatamente o hotspot, não queria as outras. Vou tirar o vidro. Esta backplate, não dá para arrefecer nada, porque é de plástico, não adianta pôr pads, atrás. Nestas gráficas, pôr pads atrás, ajuda sempre um bocadinho, nas temperaturas, mas a única temperatura que está alta é o hotspot, que na teoria, não é? Também é normal a cento e tal graus, não é? Vocês assim conseguem ver melhor, não é? Tem mais luz, assim. Banditos, para já, eu vou correr mais testes aqui, entretanto, se eu não conseguir pôr lá a crachar de forma nenhuma, significa que temperaturas e carga não deverá ser o problema e vai passar para o outro computador e vou utilizar jogando, trabalhando, fazendo edição, fazendo live stream e quero encontrar uma situação onde ela me deu algum problema, como ele estava a ter e a partir daí tentar corrigir. Se eu nunca tiver um problema com ela, significa que o problema é exterior à gráfica, pode ser fonte, pode ser borde, pode ser qualquer coisa, significa que se será exterior, não necessariamente outra peça danificada, mas algum tipo de conflito, instabilidade, não sei. Eu estou a fazer de conta, eu estou naquela, com aquela postura, estou a fazer de conta que eu não sei nada, é a primeira vez que me estou a deparar com isto, que não é óbvio, mas tentar começar do zero a entender, talvez tira alguma conclusão e talvez consiga ajudar algum de vocês que esteja no mesmo problema de tenha um ecrã preto com um RX de três em três semanas, por exemplo, então funciona bem, mas ao mesmo tempo é chato porque a qualquer momento tens isso, não é? É weird. Para este vídeo vai ficar só, para não ficar muito grande, deixa aquele teu like maravilhoso, vemos-nos no próximo vídeo ao Livestream Batidos. Tchau, tchau.